O Céu e o Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo O quadro hierárquico dos anjos nos mostra que várias ordens têm, nas suas atribuições, o governo do mundo físico e da humanidade, para cujo fim foram criados. Mas, segundo a Gênesis, o mundo físico e a humanidade não existem, se não nascer mil anos. E o que faziam? Pois, tais anjos anteriormente a essa era, durante a eternidade, quando não existia o objetivo de suas ocupações. Tudo aquilo que a gente cria, todas as ideias, todas as plataformas que os homens criam, são suscetíveis das mais variadas críticas a mais variados processos evolutivos de entendimento. Se não fosse assim, a gente não evoluiria, a gente não cresceria, dentro dos conceitos divinos que nós devemos crescer e evoluir. Por isso, precisamos estabelecer a nossa meta de entendimento para crescermos, para aperfeiçoarmos-nos e para estarmos em condições de nos melhorar, para estarmos em condições de nos fazermos melhores. Por isso, a vida sempre traz para nós as mais variadas oportunidades de crescimento, de entendimento e de nos fazer valer da justiça, do amor e da paz divinos. Por isso, não é de surpreender que a ideia que se tinha da hierarquia dos anjos, naquela época, tenha passado por algumas transformações naturais, como tudo na Terra continuou passando por seu processo evolutivo. Anos atrás, como que eu estaria gravando esse vídeo aqui? Era quase impossível. Era muito difícil re-fazer os cortes, re-editar o vídeo. Como que a gente faria? Hoje, nós temos recursos e mais recursos e mais recursos para produzirmos tudo. Tudo evoluiu. Tudo aperfeiçoou. Vai chegar um dia que vai ficar ainda mais perfeito. Compete-nos ter a responsabilidade de fazermos acontecer da melhor forma possível e sabermos entender o processo de aprimoramento da vida humana, o processo de aprimoramento da vida na Terra. E teriam eles sido criados de toda a eternidade? Assim deve ser, uma vez que servem a glorificação do Todo-Poderoso. Mas, criando-os numa época qualquer determinada, Deus ficaria então, até então, isto é, durante uma eternidade, sem adoradores. A questão da eternidade é uma das coisas mais delicadas que a gente ainda não conseguiu compreender plenamente. porque a questão da eternidade redunda em entendimento de que somos seres eternos. Mas a vida física tem fim. E, às vezes, a gente vê a morte mais perto do que nunca. Mas, a vida espiritual continua eternamente e nós precisamos estabelecer metas e padrões para seguirmos nosso processo evolutivo, metas e padrões para seguirmos nos aperfeiçoando, nos aprimorando. Compete-nos, então, fazer a nossa transformação íntima, fazer a nossa transformação moral, fazer a nossa melhoria espiritual. E, assim, rogamos a Deus e a Jesus que nos abençoe e nos ilumine para que a gente entenda o progresso de todas as ideias na Terra, de todas as tecnologias, para que a gente possa, então, entender também. Existe a progressão tanto dos Espíritos quanto do entendimento da vida espiritual. Por isso, nós estamos estudando e aprimorando nossos conhecimentos. E a doutrina espírita, ela deixa sempre uma janela aberta para nós enxergarmos um novo horizonte. E aí, nós vamos continuar entendendo e aprimorando para podermos estar melhores amanhã no que estamos hoje.